Oi meninas, hoje eu tô aqui pra dar algumas dicas pra vocês de como fortalecer a unha, como deixar a unha comprida. Muitas meninas me perguntam no Facebook, no Twitter, principalmente aqui no Youtube naquele vídeo como esmaltar sua unha corretamente e tal, como que eu faço pra deixar minhas unhas compridas. Então eu vou dar algumas dicas, eu não sigo a risca tudo, também não dá pra fazer tudo que eu vou falar pra vocês ao mesmo tempo, então tem época que eu faço um pouquinho de um, depois eu paro, faço um pouquinho de outro, pra unha também não acostumar, né? Então é sempre bom tentar seguir um pouquinho de tudo e ficar atentos, né? A unha se apareceu manchas e tal, pra ir num dermatologista. Então se sua unha tá muito ruim, eu aconselho ir num dermatologista que eles mandam fazer aqueles esmaltes manipulados, você vai usar por um período e a unha vai dar uma boa fortalecida. E você volta a usar um fortalecedor normal, tá? Então essa é a principal dica. Ficar de olho nas unhas. Se tá muito ruim, indico ir no dermatologista, com certeza. Ou se aparecer algumas manchas, muita ondulação, tem menina que tem problema com aquela ondulação, essas coisas assim. é bom ir num dermatologista, tá gente? Então assim, uma das dicas de alimentação é a vitamina B. Peixe de água salgada, gema cozida, grãos integrais, ajuda muito no fortalecimento da unha. A vitamina C, com limão, laranja, acerola, que tem muita vitamina C, assim, é absurda a quantidade de vitamina C. A morango, goiaba, tem vitamina C e é muito importante. Você pega bastante dos vegetais verde escuro. Então, couve, esses vegetais assim, você consegue muita vitamina E. E grãos integrais também, tanto na E quanto na B. E, que assim, procurar esses alimentos da E, eles ajudam a construção da queratina nas unhas. Então, ele ajuda a fortalecer e preservar, né, a unha. Então, não só pra unha, né, gente? Cabelo, pele, todas essas vitaminas são essenciais pra você ter uma pele saudável, um cabelo bonito, com brilho e as unhas também, né? Além da água, beber muita água, que é a hidratação e nós somos feitos de água, né? Então, essa é uma dica. Cuidar bem da alimentação, beber bastante água, que você tá ajudando muito sua unha, sua pele e seu cabelo, beleza? Eu vou falar agora pra vocês de alguns produtos que eu uso pra cuidar das minhas unhas ou cutículas, tá? Então, o primeiro deles, que muita gente usa ainda, fala, ah, eu uso muita acetona, não tenho paciência de ficar lá esfregando com óleo de banana ou removedor sem acetona, eu consigo ir rápido e pronto, acabou. Gente, a acetona, ela estraga muito a unha, além de ter componentes que estragam a unha, ela evapora muito mais rápido do que um removedor de esmalte ou aqueles lencinhos que eu tenho, da Oceânia, que eu fiz meio, eu acho, pinguei coisa em cima, e da Rica. Por quê? Ela evapora muito rápido. Ela evaporando, ela evapora água e nutrientes, que nossa unha, nossa pele e tudo é feito de água. Então, quanto mais evapora, mais soraca fica. Então, eu indico removedor sem acetona e aqueles lencinhos, tá? Que ajuda muito a manter a unha fortalecida. Quando eu parei de usar acetona, a minha unha, assim, parou de descamar. Às vezes, como aqui perto de casa não tem farmácia, removedor sem acetona, alguma coisa assim, e eu acabo comprando acetona em si e uso um pouquinho mais até eu reabestecer meu estoque de removedores, minha unha começa a ficar quebradiça e descamando. É sério, gente. Eu sinto uma diferença muito grande entre usar o removedor e a acetona. Então, eu acho que é uma ótima dica. Algumas canestinhas removedoras de esmalte. Essa aqui é da Oceane. Então, pra você evitar passar até o removedor, você pode usar elas no cantinho, que além de remover o esmalte depois da esmaltação, ela ajuda a hidratar a cutícula, a pele. Então, é sempre bom usar esses produtos assim, tá, gente? Outra coisa que eu vou indicar pra vocês de fortalecer unha é esse Forte Unhas, que é da Shinsen. Certo? Esse aqui, ele veio na minha caixinha da Esmalteria Club. Foi pra muita gente. Custa mais ou menos uns 40 reais. E, assim, funciona. Eu não uso, porque minha unha, como vocês sabem, elas são grandes. Mas a Cata, ela tá usando, ela fez unhas de gel. Quando ela tirou, tem que ficar meia hora com a mão mergulhada na acetona. Detonou tudo. Vocês não têm noção o que ficou a unha dela depois da unha de gel. De gel, não. De gel. E ela tá usando bastante. Então, ela tá ficando bastante tempo sem esmaltar. Ela usa mais esmalte, assim, no fim de semana pra sair e tal. Mas durante a semana ela tá sem esmaltar. E ela usa todos os dias isso aqui. E ela já tá sentindo uma diferença. Ela falou que não sabe se é impressão, mas parece que a unha dela tá crescendo mais. Então, ela tá cortando bem com o toquinho pra ir cuidando mais fácil e tal. Só que de 3 em 3 dias ela já tem que cortar, porque ela já vê uma diferença. Esse aqui é o meu, que na verdade eu dei pra minha mãe. Então, vai outra dica. Donas de casa, ou você que trabalha bastante, mas mexe com muita água, enfim, mão na boca. Água, excesso de água enfraquece as unhas. Então, é legal usar uma luvinha pra lavar a louça, lavar o quintal, dar banho no cachorro, fazer tudo. Lá usa uma luva que você evita de enfraquecer um pouco mais as suas unhas. Então, esse aqui eu deixei com a minha mãe. Ela tá usando. Ela não adapta a luvas, ela não consegue se adaptar. Então, a unha dela descama muito. Ela tem a unha comprida, mas sempre descamando. Então, ela tá usando sempre. Como eu pedi pra ela testar, ela tá sem esmaltar também. E a unha dela tá um pouco mais dura. Porque a unha dela é muito fina, assim. Aquela faca passou e você arranhou. Cortou e tudo mais. Então, ela tá usando bastante. E ela tá gostando. Tá fortalecendo e tá começando a descamar menos. E acho que tem o quê? Quase um mês que ela tá usando. E tem bastante produto aqui ainda. Então, é uma ótima dica. Custa um pouquinho caro, mas dura bastante. E a gente tá vendo o resultado do produto. Outra coisa pra fortalecer a unha. Como eu falei pra vocês, são as bases fortalecedoras. Eu uso... Quando a minha... É porque minha unha descamava. Antes de ter o blog. Que eu fazia a unha mais na manicure. Que aí eu prestava atenção. Fui pegando o jeitinho que ela fazia e tal. Só depois, quando eu comecei a comprar várias e várias coisas. Que eu comecei a fazer sozinha em casa. Essa manicure que eu ia, ela me deu uma dica. De uma base da Avon. Ela é rosinha com a tampa branca. Eu não sei o nome. Eu não... Faz muito tempo que eu não compro. E assim, ela foi a salvação das minhas unhas. Parou de se escamar e tudo mais. É, foi muito bom. Eu usei bastante. E eu super indico. Todo mundo que fala. Ah, a Eline tá escamando. Para com a acetona. Usa essa remo... Esse... Essa base fortalecedora da Avon. Que foi o que salvou a minha vida. Hoje em dia, eu não compro. Não ando comprando. Porque eu não... Não tem nenhuma revendedora aqui perto de casa. Ou tem. Eu não conheço ela. Mas eu uso bastante. Essa nutribase da Colorama. E teve uma época que eu usei um da Orly, né? Que já tá... Já deve estar quase para vencer. Não sei se tem vencimento. Mas eu uso bastante. Então, às vezes eu inverto. Eu uso um outro e... E sempre uso uma base fortalecedora antes de esmaltar. Para ajudar a proteger a unha, tá? Uma coisa que eu acho bacana... É... Esse olhinho secante da Moda. Ele já vem com argã na fórmula. Então, assim... Esmaltou. Tirou... O esmalte de... Que borrou e tal. Passa ele um pouquinho na cutícula. Passa na unha para secar o esmalte. E ele vai hidratando a sua cutícula. Então, ele promete... É uma hidratação muito forte. Quando a gente passa todas as noites. Então, se você passar todas as noites na cutícula. Você vai ter um resultado muito rápido. Uma auto hidratação por causa do argã. A marca promete isso. Eu comecei a usar um... Peguei um... Eu ganhei um, na verdade. Na Beauty Fair do ano passado. E não larguei mais. Eu uso um sempre. Sempre, sempre, sempre. Que é muito bom. Outra coisa para hidratar a cutícula. Que é muito legal. É esse Miracuticle. Que é um complexo redutor de cutícula da Avon também. Então, você passa para... Ou para remover. Ou para empurrar. Eu indico sempre empurrar as cutículas. Porque quando a gente remove. A gente tira a proteção natural da unha. O que ajuda a enfraquecer. Entre as sujeirinhas, bactérias. Essas coisas assim. Tudo que enfraquece a unha. Então, assim. Tenta sempre hidratar o máximo possível a sua cutícula. E empurrar. Uma dica é empurrar no banho. Todos os dias você empurra um pouquinho no banho. Que aí está bem molinho. Por causa da água quente. Tudo mais. Dá uma empurradinha. Que isso ajuda bastante. A minha. Ela é muito fina. Então, eu nunca usei. É o Miracuticle. Mas a Cata usa. Ela indica para todo mundo. Gosta bastante. Por acaso, essa aqui é dela. Minha irmã usou bastante. E realmente funciona. A Cata fala. Não sei se é impressão minha. Que a cutícula fica mais fina. Porque ela está hidratada. Mas você sente uma diferença. Então, esse é um produto que muita gente usa. E indica o uso dele. A gente tem uma caneta. Que ela é 2 em 1 da Cephal. Que você também hidrata. E ele ajuda a remover. Você passa uma cutícula. E depois empurra com outro cantinho. Eu não me adaptei muito com ela. Hipoglose. Eu só tenho hipoglose aqui em casa. E já tem um tempo que eu comprei. Então, você pode usar. Ou hipoglose. Ou bepantol. Eu uso. Passo a noite. Esfrego bastante. Faz uma massaginha. E deixo agir. No dia seguinte. Eu só tiro o excesso. A minha unha. Ela hidrata bastante com hipoglose. A Cata, ela usa ultimamente o bepantol. E ela falou que faz similares. Que é muito melhor que o hipoglose. Eu tô pra comprar. Mas toda vez que eu vou na farmácia. Eu esqueço de comprar o bepantol. Eu queria comparar um e o outro. Mas assim. Quem tem hipoglose. Já usa um pouquinho. Já vê a diferença no dia seguinte. O bepantol. Dizem que a diferença é muito grande. A hidratação é muito alta. Então é uma diquinha. Eu não uso todas as noites. Eu uso uma vez aqui e outra ali. Quando eu faço muita nail art. Ou quero mostrar pra vocês uma coleção nova. Alguma coisa assim. Que eu ponho e tiro esmalte um atrás do outro. Eu uso. Porque aí no outro dia. Minhas unhas já estão. Minha cutícula, né. Já tá bem melhor. Outra coisa que ajuda a empurrar a cutícula. A tirar o excesso. É esse aqui. Esse removedor de cutícula da Célia Hansen. Eu indico muito. Assim. Quando eu quero só empurrar. Você empurra. Já sai um excesso na própria espátula. Às vezes só fica uma pelinha ou outra pra fora. Eu dou uma cortadinha com alicate. E acabou. É isso que eu faço. Eu não tiro toda a cutícula com ele. Só tiro uma pelinha ou outra que ficou saliente. E acabou. Quanto menos você tirar a sua cutícula. Melhor. Mais hidratada a sua unha. E outra coisinha. Que eu uso bastante. São hidratantes pra mão. Esse aqui é um da Victoria's Secret. Que a Cata me deu. Ele é com manteiga de karité. Então. Ele fica na minha mesinha do computador. Onde eu trabalho. Vira e mexe. Passo ele durante o dia. Após o banho. Quando eu passo hidratante no meu corpo. Que não é esse. Eu já aproveito. Passa um pouquinho nas mãos. Então. Gente. É sempre bom ter um hidratante. Ou na bolsa. Ou na mesa do trabalho. Na gaveta da mesa do trabalho. Passar depois do banho. Sempre hidratar as mãos. Consequentemente. Você está hidratando o dedo. Cutícula. A unha. Tudo. Essas são minhas diquinhas. Eu espero que tenha ajudado. Eu tentei falar muito rápido. Um pouquinho de cada coisa. Pro vídeo não ficar muito grande. Eu não. Como eu falei no começo do vídeo. Eu não faço tudo ao mesmo tempo. Então quando eu uso o hipoglose. Eu dou um tempinho. Depois eu uso o óleo secante. Para hidratação. Alimentação. A gente tenta. Não é que eu como essas coisas todos os dias. Mas a gente tenta comer com uma certa frequência. Para ajudar a alimentação. Água. Muita água. Eu sei que é difícil. Às vezes algumas pessoas têm dificuldade. De beber água. Gente. Toma um suco. Tenta sempre estar se hidratando. Que vai dar certo. Sabe. E as outras diquinhas de hidratação da unha. Cutícula. Removedor de esmalte. E é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou. Dá um curtir aqui embaixo do vídeo. Se inscreva no nosso canal. Que em breve teremos mais vídeos para vocês. Beijos. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí Obrigado.